Bom pessoal, no vídeo de Rio eu estou trazendo todas as cópias base do Vitória no PES 2020, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais e o link vai estar na descrição do vídeo, para aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like e compartilha os vídeos que vai estar ajudando muito o canal está crescendo e trazendo mais conteúdo de PES 2020 galera. PES 2020 PES 2020 PES 2020 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma